Olá, muito boa tarde, é você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, um programa que fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida e também de comportamento. Afinal, quando determinados comportamentos de uma criança que se difere das demais de sua idade, passa a ser um problema. Quando que isso causa transtornos na vida de um pai e da própria criança? Esta é uma situação que muitos pais enfrentam e que não conseguem resolver apenas com amor ou com mais rigor. Baseando-se em estudos que indicam que os transtornos comportamentais em crianças são mais comuns do que se pensa, O Viver Bem trouxe o tema e convidou o neurologista Pausanes de Carvalho para esclarecer o assunto mais uma vez aqui com a gente. Satisfação em recebê-lo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Quanto tempo, afinal, o nosso telespectador gosta de ficar aí antenado sobre assuntos, principalmente que envolvem as nossas crianças. E questões de comportamentos são sempre muito úteis para os pais que às vezes se sentem perdidos, né? Sim, é um problema muito comum hoje em dia e uma grande quantidade de famílias enfrentam uma dificuldade muito grande para lidar com o comportamento de alguns dos seus filhos. Então, a nossa função é tentar esclarecer isso, o que fazer diante disso. Mas às vezes esse comportamento não é só uma questão ali de educação, de mais rigor, não é somente uma birra. O que a gente pode considerar? Quando que os comportamentos podem ser considerados transtornos na infância? Quando que isso já é um problema que precisa ser tratado? A grande dificuldade que existe em relação a esses assuntos é porque, assim, não existe uma escala, não existe uma maneira, um exame para você fazer para falar assim, ah, isso aqui está fora do normal ou não, isso aqui é normal. Então, algumas crianças são muito inquietas, são ativas, são um pouco peraltas e, vamos dizer assim, a gente considera como normal. Agora, a Organização Mundial de Saúde considera como problema ou doença tudo aquilo que ultrapassa os limites do permissível. Ou seja, se é alguma coisa que está causando transtorno, que está atrapalhando, então isso é um problema de saúde e pode ser uma doença. Então, como são vários tipos de transtornos que podem ocorrer, a gente vai listar aí alguns deles para que o Dr. Pausandes explique e pontue, então, quais os tipos de transtornos, quais são os mais comuns, o que eles causam na criança. A gente tem aí uma lista geral de transtornos, certo, doutor? E temos os transtornos hipersinéticos, distúrbios da atividade e da tensão, transtorno hipersinético de conduta. O senhor pode comentar para a gente? Pois é, esse problema é um problema hoje extremamente comum, geralmente é um problema que tem dois tipos de alterações. Então, um é a hiperatividade ou a inquietude motora. Então, a criança não para, quieta, não fica quieta e, além disso, ela não tem atenção. Então, ela não consegue parar, fixar, prestar atenção em alguma coisa. É um grande problema na escola. Então, hoje, as escolas sofrem muito com crianças com esse problema, porque é uma causa muito comum de baixo rendimento escolar. Então, a criança, além de não ficar quieta, ela não presta atenção. Então, são dois problemas que vêm sempre juntos. São problemas distintos, mas costumam vir sempre juntos. Certo. Então, normalmente, essa criança, ela é agitada e não consegue focar ali em algo. Não consegue prender a atenção em algo. Exatamente. E por que hipersinético? Hipersinético, cinesia, é movimento. Então, são crianças que não ficam quietas. Então, elas não param quietas. Então, se você impor, colocar de castigo, não consegue. Então, é uma coisa que foge do controle da criança. Então, não adianta agredir, bater, chantagear. Isso não funciona. Então, é um problema. Então, é um problema neurológico, é um problema cerebral e a criança não consegue dominar esse impulso de ela se movimentar. Temos outros tipos de transtornos dentro dessa lista. Colocar na tela, então, para o Dr. Pausanes comentar aqui com a gente, para a gente entender qual é a característica de cada um deles. Distúrbios de conduta, transtornos mitos de conduta e das emoções, transtornos emocionais com início especificamente na infância. Então, nós temos uma série de... O comportamento humano, ele é muito complexo. Então, cada criança tem uma maneira de desenvolver na infância. E a gente considera como padrão aquele, como eu falei, aquilo que não causa transtorno nem a ele, nem a família, nem a sociedade. Aquilo que foge do padrão ou aquilo que causa algum tipo de aborrecimento, de incômodo. Incômodo. Então, a gente considera como sendo anormal. E aí tem uma grande quantidade. Algumas crianças que são muito agressivas, algumas crianças que são muito irritadas, algumas crianças que não se sociabilizam. Então, tudo isso são comportamentos que podem ter um grau e que gera dificuldade de relacionamentos. Dificuldade de relacionamento não só na criança, mas também na própria família, né? Na família, na sociedade, na escola, né? Então, a escola sofre muito com isso, porque tem vários graus, vários tipos e várias crianças com esses problemas. Além dos tipos, vamos continuar aí, então, mostrando um pouquinho mais dos perfis de transtornos. Temos ainda os transtornos de funcionamento social e os transtornos de funcionamento social na infância não especificado. TICs. Transtornos do funcionamento social. Como assim, doutor? Pois é. Então, são crianças que são agressivas, irritadas, não têm um comportamento adequado para determinadas situações. Então, são crianças que têm atitudes muito inadequadas diante de situações corriqueiras, né? De situações comuns. Crianças com TICs. Então, são crianças que quando elas ficam irritadas ou ansiosas, elas têm algum movimento. Pode ser movimento facial, pode ser TIC vocal. Então, tudo isso são distúrbios neurológicos que têm, inclusive, tratamento também. Então, até um TIC pode ser um transtorno. Com certeza. Aliás, a gente se baseia muito nisso para, às vezes, alcançar outros comportamentos que, às vezes, nem são relatados. Então, um grande número de crianças têm vários tipos de defeitos, de comportamentos, e que, às vezes, a família valoriza mais um que incomoda mais e não relata nem os outros. Mas a gente alcança isso em consequência de um desses que são mais comuns. A gente pontua os demais transtornos de comportamento depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Nós voltamos em instantes. O seu filho vai apresentar algum tipo de comportamento que te causa impedimentos, tanto para você acompanhá-lo em uma festinha, ele tem dificuldades de desenvolvimento no aprendizado dentro de sala de aula. Saiba que comportamentos diferenciados também podem ser considerados transtornos. São problemas neurológicos com tratamento. Por isso, hoje, o doutor Pausanes está aqui com a gente, para esclarecer, pontuar um pouquinho de cada um deles, para que você não deixe de tratar, não deixe de levar o seu filho ao médico e tenha aí uma solução na sua vida, uma melhora na qualidade de vida. Doutora, antes do intervalo, a gente estava mostrando alguns dos tipos de transtornos. Queria colocar ali mais alguns tipos para a gente pontuar, então. Temos ainda a enurese de origem não orgânica e encopresa de origem não orgânica. Transtornos também, doutor? É, eu acho ótimo que isso seja abordado, porque, assim, um grande número, inclusive de profissionais médicos, não reconhecem ou não dão, talvez, a devida atenção a esse tipo de problema. Então, são problemas comuns que acometem as crianças e que, às vezes, a família não entende que isso é um problema. Então, assim, a criança faz xixi na roupa sem ver ou faz cocô na roupa sem ver. E a família acha que é descuido, que é falta de higiene, que é outro tipo de relaxamento da criança. Não, isso é um problema, isso é uma doença e isso tem que ser abordado do ponto de vista médico e muitos têm tratamentos. Então, são problemas comuns e que não são devidamente reconhecidos. E entre os mais comuns está o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, que é onde a criança tem ali um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza pela desatenção, inquietude e impulsividade. Acompanha durante toda a vida, se não tratar na infância, né, doutor? Sim. Então, o TDAH é um problema que afeta tanto meninas quanto meninos. Só que, como tem dois tipos de distúrbios, um acomete mais as meninas, o outro acomete mais os meninos. Então, as meninas têm mais déficit de atenção do que os meninos. E os meninos têm mais hiperatividade do que as meninas. E esses dois distúrbios, eles evoluem de forma diferente. Então, a hiperatividade tende a diminuir com o passar do tempo. Então, o menino, depois de uma certa idade, ele passa a ter um comportamento normal. Agora, a menina, depois de um certo tempo, ela continua tendo déficit de atenção, porque o déficit de atenção melhora pouco, melhora muito pouco com o passar do tempo. Então, vão ser adultos com déficit de atenção. Então, tanto meninas quanto meninos podem ser adultos com déficit de atenção, embora não tenha mais a hiperatividade. O transtorno, ele pode ser tanto misto quanto apresentar características mais fortes, seja ela para o déficit de atenção, quanto para a hiperatividade. Mas também pode ser misto. Sim, são dois, são sempre dois, né? Então, são sempre dois distúrbios, em graus um pouco diferentes e com evolução um pouco diferentes. Mas, quase sempre vem juntos, mais ou menos na mesma quantidade. E, como eu falei, não tem escalas para avaliar isso, mas, na prática, a gente consegue ver isso com certa facilidade. A gente pode considerar o TDAH comum, doutor? Comum? Muito comum. É a causa mais comum de baixo rendimento escolar no mundo. Então, no mundo todo, né? Esse problema tem tido um aumento que é inexplicável. Não se sabe, a ciência não sabe explicar por que isso está aumentando tanto. E é um problema muito comum. Além do que, né? Ela pode vir isoladamente. Então, a criança ter só o TDAH, mas ela pode ter também deficiência intelectual, autistas. Tem um grande número de autistas que têm TDAH e outros problemas. Então, tem outras condições que causam também ou vem associado com o TDAH. Quais são os outros sintomas de quem tem TDAH? São pessoas que não conseguem ter, a gente chama de pragmatismo. Eles não conseguem fazer um planejamento da vida. Falar assim, eu quero ser isso lá no futuro. Então, eles são muito imediatistas. Eles não têm inconsistência. Eles não têm perseverança. Então, são pessoas que, se não forem tratados logo no início, logo na infância, vai atrapalhar o futuro dele. E ele talvez não alcance o que ele poderia alcançar se fossem adequadamente tratados. Na infância, a gente percebe que, normalmente, isso vai ser um transtorno, uma problemática muito maior para pais que não sabem lidar com isso. E na vida adulta, quais são as consequências do TDAH? Então, eu costumo dizer que, se a gente tivesse uma maneira de avaliar nos presídios, a quantidade de presidiários que foram, que tiveram TDAH na infância, seria um índice muito elevado. Então, o risco de criminalidade, de marginalidade, de outros problemas sociais é muito grande dentro da população que tem esse problema. Então, as consequências são imprevisíveis. Agora, com um risco muito grande de evoluir para o mau caminho. Como diagnosticar os distúrbios, doutor? Essa é a grande dificuldade que nós temos na prática. Então, não existe nenhum exame que a gente possa falar assim, ah, esse exame aqui vai mostrar se é ou se não é. Não tem nenhuma maneira objetiva. Então, é o profissional médico, tá? Então, tem vários profissionais que têm experiência. Então, não é só neurologista. O psiquiatra, o pediatra, o clínico. Então, vários profissionais têm capacidade de reconhecer isso e propor um tratamento. Os sintomas, eles costumam ser evidentes? Ah, sem dúvida. Olha, nós que atendemos consultório, sabemos quando entra uma criança imperativa. Então, o consultório, o nosso consultório não pode ter nada que seja delicado, chamativo, porque é destruído. Então, alguns entram no consultório e destroem o consultório. E não adianta, não adianta a mãe brigar, impedir. Não, eles rapidamente, eles causam um transtorno muito grande no ambiente. Atenção, papai e mamãe não precisam ter aí, não se isolar, né? Mediante um transtorno como esse, né? Existem tratamentos. O doutor Pausanes está aqui conosco hoje falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico destes transtornos. Então, você de casa, não saia daí que nós lutamos em instantes. Esses transtornos costumam levar aí problemas também para a escola. A criança tem dificuldades no aprendizado, no comportamento, no relacionamento com os demais estudantes. Por isso, a gente conversou também com uma psicopedagoga, a Elza Jacarandá, para a gente pontuar e entender um pouquinho mais sobre os transtornos de comportamentos. Eu sou a Elza Jacarandá. Tem um momento que você tem que ter regras, em todos os momentos, né? Mas a criança é muito necessária, que o Piaget chama de heteronomia, né? Aquele momento em que a criança não tem autonomia para decidir ainda e que o adulto tem que impor as regras. Isso tanto em casa como na escola. Antes os filhos tinham medo de perder o amor dos pais. Hoje os pais têm medo de perder o amor dos filhos. Mas para incluir, para trabalhar com esses alunos, nós temos que ter um diagnóstico. A partir desse diagnóstico psicopedagógico, né? Que envolve também o diagnóstico clínico. Quando nós sentimos necessidade, percebemos que pode ser um transtorno, a gente encaminha para o neurologista ou para o psiquiatra, dependendo do caso, para nos ajudar a fechar esse diagnóstico. Fecha o diagnóstico e aí você encaminha para a escola. Então eles ficam muito estressados porque eles não sabem trabalhar com essas crianças, se não foram preparados para trabalhar com essas crianças. Tendo esse diagnóstico científico, os professores possam encontrar uma base para trabalhar. Esse mecanismo de defesa que nós usamos para justificar os nossos erros, para não ver as nossas dificuldades, impede de procurar ajuda. Quanto mais você demora para descobrir, para ter esse diagnóstico, mais comprometido vai ficar essa criança ou esse adolescente. Esse adulto que cuida dessa criança é conhecer essa criança. É ir observando as pistas que essa criança vai dando ao longo do seu desenvolvimento. Observar também as alterações comportamentais que a criança sofre. Tem uma frase do Darcy Ribeiro, se o Brasil não investisse urgentemente na educação, não haveria mais vaga nos presídios. Como a gente estava comentando, né, doutora, a questão hoje da qualidade de ensino, do desenvolvimento da educação no nosso país, também está ligada diretamente a uma questão de saúde pública. É difícil hoje uma escola diagnosticar isso para encaminhar para o profissional adequado e até para que os pais tenham acesso a esse tipo de tratamento, né? Sim. Eu diria que é um problema de saúde social, porque, né, como a professora frisou, então, se essas crianças não forem tratadas, conduzidas corretamente, elas vão para o caminho errado, vão para a marginalidade. Então, é um problema muito sério e é um problema muito, muito frequente. Existem tratamentos, doutor, com medicamentos, com terapias? Como é que costuma ser o tratamento da criança que tem algum tipo de transtorno? Existem tratamentos para todos esses transtornos. A grande dificuldade que a gente tem na prática é convencer a família de que tem que fazer o tratamento. Então, imagina, você levar seu filho lá no médico, todo bonitinho, todo inteligente, muito esperto, aí o médico diz assim, ah, ele tem que tomar um remédio e é controlado, né? Então, as pessoas acham que remédio controlado é mais ou menos igual veneno, né? Então, só em alguns casos precisam tomar. Não existe isso. Então, os medicamentos hoje, para esses problemas, são muito eficientes, são remédios seguros, não tem nenhum outro inconveniente e as mudanças são muito, muito evidentes. Então, tem tratamento. Mas são tratamentos que serão realizados ao longo da vida toda ou tem cura? Como eu falei, tem dois problemas. Então, a hiperatividade melhora com o passar do tempo. Então, a criança toma remédio por um tempo e depois vai parar e vai continuar bem. O déficit de atenção não melhora muito com o passar do tempo. Então, algumas pessoas, inclusive hoje, eu atendo um grande número de pessoas adultas que vão consultar, por quê? Porque tem déficit de atenção, não conseguem render o que poderiam render, estudam e não aprendem. Então, quando é época de concursos, eu atendo um monte de pessoas que vão procurar consultas porque não tem atenção para estudar. E existem remédios para isso. Se não tratar essas consequências, elas serão apenas consequências sociais ou isso pode agravar de alguma forma nas questões neurológicas, causar algum outro tipo de consequência física para esse paciente? Não, física não. Mas assim, atrapalha a vida da pessoa. Como eu falei, são pessoas que não conseguem fazer um programa de vida, um planejamento de vida. Não é falar assim, ah, eu vou estudar porque eu quero ser um juiz, porque eu quero ser um promotor, ou eu quero ser um médico, eu quero... Não, eles não conseguem fazer esse planejamento, ter um objetivo lá no futuro. Então, eles não conseguem fazer isso e praticar, executar isso. Então, isso atrapalha a vida da pessoa. Então, eles poderiam, na maioria das vezes, as crianças que têm esse problema são muito inteligentes. Elas têm que ir acima da média, mas elas não conseguem aproveitar, porque elas não têm foco, elas não conseguem focalizar e aí não têm bom rendimento. Tem algum desses transtornos que a gente pontuou hoje, doutor, ele tem uma origem comprovada cientificamente? A ciência tem uma resposta para a origem desses transtornos? Não, é uma grande dificuldade. Então, a criança nasce com isso, então, não é adquirido, isso é congênito, ou seja, já nasce com esse comportamento, com esse problema. E, provavelmente, alguma coisa durante a gestação, né, não funcionou, não deu certo. Então, alguma coisa saiu errado, saiu fora do lugar. Costuma ser hereditário, se tem uma pessoa na minha família, com esse perfil, meu filho, netos, alguém pode ter também? A gente vê isso muito, né, então, quando você atende o menino, né, você pergunta, assim, para a esposa, ou para a mãe, ou para a avó, né, na família de teus casais, ah, o pai dele era igualzinho, era desse jeito, igualzinho. Então, tá, né, tem aí um certo grau de herança, embora não tenha ainda comprovação científica de que seja genético, mas é um problema de caráter familiar. Queria agradecer mais uma vez a participação do doutor aqui conosco, obrigada, viu, doutor? Por nada, é um prazer, tuas ordens. Espero que você, de casa, tenha gostado do tema de hoje, final de semana que vem, estamos de volta a você, um ótimo dia, aproveite bem o seu saco. Tchau. 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 Tchau.